Bom dia, gente! São 10 para as 7 da manhã e a mulher do manguzá já me chamou na porta. Que maravilha! Vou com o meu manguzá quentinho. E é isso, gente! Começando o dia bem naquele alto astral, com fé no coração, que tudo vai dar certo. É assim que a gente tem que começar o nosso dia. É isso aí, Ana! Gente! Cheguei, Ana! Cheguei chegando logo cedo. Muito bem! Isso aí! Eu também! Estou desde as 3 da manhã na batalha. 3 horas da manhã, raspando o coco, temperando o manguzá para deixar o povo tudo feliz. Essa aqui é a minha teoria, minha prática, minha felicidade, meu trabalho, meu sustento. E postei hoje no meus status. Meu melhor amigo é minha rapadeira e o coco. E largo eles nunca mais! Ai, Ana! Eu quero 4 reais, tá, Ana? Tá certo! Ei, Ana! Que maravilha, né? Sim! Muito maravilhoso! Poder ter saúde, trabalhar, correr atrás do seu ponto de cada dia honestamente, dignamente. Ei, o pessoal gostou pra caramba do teu vídeo lá da tua casa, viu? Você mostrando a história da sua vida. Verdade! Eu já recebi até, através de você... Tá bom, amor! Através de você, dessa entrevista, eu recebi encomendas que você nem imagina. É? É! Glória a Deus! Teve pessoas que te seguem e entrou no meu Instagram também, né? Pedindo encomendas, de empadões, de comida e é um sucesso! Glória a Deus! Mas é um sucesso porque você é uma pessoa batalhadora. Deus sempre ajuda as pessoas que correm atrás dos seus objetivos. É verdade! Então, gente, eu tô filmando esse vídeo pela manhã pra colocar no canal Cajueiro Praia Brasil por Nubia Cruz, que mostra aqui o dia a dia da nossa comunidade no Rio Grande do Norte, esse lugar que eu amo, gente. Então, tá aí esse vídeo pra servir de inspiração pra muitas pessoas que estão aí desanimadas da vida. Vamos se animar, vamos trabalhar, colocar Deus primeiramente, que ele vai dar a diretriz de tudo e tudo dá certo. É verdade! Eu só tenho que agradecer ao povo, né? Porque o povo tem um ditado que fala assim que a voz do povo é a voz de Deus. Realmente é verdade! Acabei de crer, porque o povo me chama. Um dia que eu ficar sem o Manguzá, o povo vai na minha casa. Saber pelos dois motivos, porque não levei o Manguzá e preocupado se eu estava passando bem. Então, isso pra mim é importante, eu conseguir uma clientela e amigos que se preocupam comigo ao mesmo tempo. Então, eu não tenho nada a que reclamar, só agradecer. Mais nada! Como diz o Miguel Falabella, né? Só agradecer. Mais nada! Não é verdade? É verdade, é verdade! Graças a Deus! É isso aí, Ana! Obrigada! Você é uma pessoa especial! De nada! De nada! Vocês é que são especiais na minha vida, porque eu queria eu dizer isso pra todos os meus clientes. Triste de mim se não fossem vocês. Porque vocês é que estão realizando o meu sonho. É vocês que estão realizando o meu sonho. É, mas se prepara esse coração, que ainda muitas coisas virão, segura o coração. É vocês que estão fazendo o meu sucesso. Meu Deus! É vocês! Eu sou, eu sou, eu tenho o sucesso através de vocês. Se vocês não comprassem, eu não teria sucesso. Então, vocês são joias pra mim, preciosas. Amém! De verdade! Nós somos especiais, né? Amém! Todos nós! Verdade! Deus nos ama! Gente, se inscrevam no canal, fiquem aí que esse vídeo que foi lindo, compartilhe, pra que mais pessoas possam ver o exemplo da Ana, mulher brasileira, que eu me orgulho em falar aqui no canal. Mulher brasileira, nascida no Rio Grande do Norte, mulher corajosa. É isso? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!